A escola foi assaltada por dois homens que, armados, renderam duas mulheres que saíam da escola por volta das 10 da noite, quando elas entraram no carro. Após uma delas jogar as chaves do veículo no chão e correr de volta para a escola, os ladrões atiraram. Um PM que passava pelo local trocou tiros com a dupla. Felizmente, a escola tem se tornado o alvo. A força dessa rapidez com que eles chegam e saem, a BR também facilita muito nesse sentido. Uma escola grande, ampla, uma área muito aberta, não tem como você estar exigindo dos nossos vigias que eles possam fazer algo que eles foram treinados para isso. Aproximadamente 600 alunos estudam nesta escola, que é estadual e oferece o ensino médio e também o profissionalizante. No momento do assalto, não haviam muitos estudantes por aqui. O diretor acredita que a única medida que realmente resolveria o problema da segurança na escola seria a instalação de um posto policial. A escola não tem como oferecer hoje segurança para ninguém. Esse é um fato que não é só característica da nossa escola, mas devido a região ser muito fluido de carro, de veículos, tudo, acredito que se tivesse alguma box, alguma coisa da polícia próximo que pudesse nos ajudar nesse sentido, não só aqui como toda a população, porque eles são vítimas, tanto de um lado como do outro, acontece isso aí. A gente conseguiu aqui arranjar uma forma de dar uma intensificada por tempo indeterminado, com a presença de policiais militares lá naquela escola. Realmente, tem fatores que dificultam. A escola se encontra em um ponto, em uma BR, em um ponto até um tanto isolado para o atendimento do policiamento. Mas as vias de acesso, graças a Deus, são boas para chegar lá. E a demanda do nosso policiamento escolar é muito grande. Inclusive, nós temos solicitado bastante apoio do policiamento diário, lá o 6º Batalhão, que inclusive tem nos dado apoio. Mas, realmente, infelizmente, é uma decorrência da violência externa. Mas, realmente, infelizmente.